O que é o pastor Ricardo? Bora lá, onde é que fica? Bora lá, bora lá, fica em frente ao Correio da Vávia, ao lado da original drogaria, né? O que que as falam pra mim? Tem que falar da original drogaria. Bora lá, ao lado da original drogaria. Atenção pros preços de hoje, bora lá, hein? Tá aí, já tá aí na... Joga na tela aí pra gente, André. Cenoura R$4,99, giló R$4,99, o tomate R$4,99, tudo quilo, né? Repolho R$3,49, maçã Fuji R$6,99, a uva verde, a bandejinha R$7,99, laranja seleta R$3,99. Laranja seleta meio quilo agora, né? Laranja seleta R$3,99, uva verde R$7,99, maçã Fuji R$6,99, repolho R$3,49, tomate R$4,99, Giló R$4,99 e a cenoura R$4,99, o quilo. Olha só, bora lá, em frente ao Correio da Várzea, ao lado da original drogaria. Bora lá, daqui um ano, você pode marcar isso que eu tô falando aí. Daqui um ano vai ser o maior hortifruti de Tereusópolis com uma rede, criando uma rede. Bora lá, vem do produtor pra você, é direto do produtor pra você, não passa por intermediário. Isso é o bora lá, é um novo conceito em hortifruti chegando aí em Tereusópolis. Bora lá, e eu tô muito satisfeito, depois que o Bora lá ficou aqui com a gente, já tá indo aí pra dois meses, e os resultados são vistos lá dentro da loja, né? Eu quando chego lá, as pessoas já falam, ó, vim aqui por tua causa, Hélio. Bora lá, ao lado da original drogaria. Vai lá também? Então, vai lá, o Léo também vai lá. Bora lá, bora lá. Vereador Leonardo Vasconcelos e o problema da água, vereador. Bom dia, Hélio, é um prazer sempre estar com você aqui nessa sua audiência. audiência maravilhosa da Diário TV, a qual sempre que vem aqui tem que deixar um abraço pro meu amigo Wanderlei Pérez, pro Júnior, que são pessoas que acreditam no jornalismo e têm feito a imprensa de Tereusópolis ser importante no Estado através dessa crença deles, de um jornalismo sério, adequado. E estar contigo aqui é uma alegria. O que você manda? E você já sabe da novidade que vem por aí, do Diário TV? Não sei, não. Rapaz, nós vamos sair daqui de dentro. Pelo menos duas ou três vezes por semana, o programa Hélio Carraceno vai sair daqui. Vai ser aonde? Nós vamos pra outro lugar, vamos transmitir de outro lugar. Ah, você tá em todo lugar, né, Hélio? Já tá sendo montado um estúdio novo. Lógico, né, tá sendo montado um estúdio novo. Tá sendo montado um estúdio no centro da Vasa, num lugar muito, muito, muito frequentado. E a gente em breve aí, talvez em um mês aí, a gente tá transmitindo... Eu quero estar lá na sua primeira transmissão. Ué, vamos estar, ué, vamos estar, com certeza. Eu não posso dizer agora ainda onde vai ser, né, mas já tá pronto, praticamente pronto o estúdio. E o programa Hélio Carraceno, a TV Diário sai daqui três, quatro vezes por semana, não é todo dia, naturalmente, e a gente passa a transmitir também fora daqui, em outro lugar, em outro estúdio, né. Vai ser muito legal isso. Aliás, é a primeira vez que eu tô falando isso aqui. Aproveitando que você tá aí, já falei sobre isso. Léo, antes de a gente falar sobre o lixo, que eu queria, eu preciso falar também, voltou a pegar fogo ontem. Um mês ontem, né? É, rapazinho ontem já pegando fogo. Eu tava explicando aqui, o lixo, as pessoas falam, eu não tô vendo fogo, só vejo fumaça, que aquilo é interno, o garnetano é por baixo. Mas o ditado diz que quando tem fumaça, tem fogo, né. Tem fogo, é lógico. Como é que vai ser resolvido esse negócio do lixo, Léo? É, o prefeito, pelo que eu tenho acompanhado, já fez um contrato de transposição, né, do transbordo, pro lixo e pra outro aterro que é controlado, porque aquilo ali, na verdade, hoje é um lixão. Mas nós temos um problema histórico, social, que se instalou depois de 2011, quando o Jorge Marcelo da Prefeitura, o aterro começou a decair, porque o Peto deixou ele em plena atividade. Eu me lembro muito bem. Me lembro até nos comícios do Peto, em que ele falava que aquilo lá virou um campo de futebol. E, de fato, quem olhava, parecia um campo de futebol. E veio decaindo, veio acabando, até que virou esse lixão desastroso hoje, né. E a Prefeitura tem que tomar uma atitude para remediar aquele aterro. Ele tem que criar um ambiente para que aquele aterro tenha que ser controlado e, ao mesmo tempo, ele volte a fazer parte de toda a arquitetura da cidade, porque existem mecanismos e formas para isso. Mas ele não pode mais continuar como lixão. Não, ele não pode. Ele já estava... Judicialmente, de modo judicial. Suspenso. Ele não pode mais funcionar. Mas, daqui a pouco, essa hora é caçada e aí volta a ser lixão. Então, infelizmente, a cidade de Terezópolis tem sido governada por vontades particulares e decisões judiciais. Infelizmente, a verdade é essa. Mas isso tem que mudar de alguma maneira, né? Tem que mudar. O resultado disso é a partir do ano que vem, nas eleições. Porque se a Prefeitura, se o governo, Prefeitura ou não, se o governo não se impor, se o governo não tiver atitude, você fica com o que está acontecendo aí nos últimos anos. É, nós temos visto governos se sucedendo e se impondo através de busca de recursos ao judiciário. Enquanto o Poder Executivo, ele é autônomo. Ele tem que administrar a cidade, tem que ter a soberania da sua administração e a rédea do caixa da Prefeitura para fazer as coisas funcionárias. Imagina se todo entreveiro que você estiver dentro da sua casa, você tem que recorrer ao vizinho. É o que a Prefeitura tem feito. Quando ela não tem o controle, ela vai ao vizinho, que é o judiciário, e tenta buscar uma solução para resolver problemas que eles próprios criaram. Que, aliás, está acontecendo no país inteiro. Esse problema do lixão, Léo, ele não é exatamente, exclusivamente do Vinícius. Eu digo isso aqui sempre. É um problema da cidade. Não, sim, mas ele vem de Vinícius e outros prefeitos que passaram e que deixaram chegar no ponto que chegou. Justo. O Vinícius encontrou um problema instalado e ampliou o problema, mas ele já encontrou uma coisa ruim, catastrófica. Ele já encontrou isso. Só que ele não conseguiu dentro do governo dele frear. Pelo contrário, ele continuou através de decisões judiciais fazendo daquele aterro se tornar um lixão e hoje está a situação em que está. André, abre a dois para mim aí, por favor, que eu tenho que pegar meu celular, que deve chegar a pergunta para o vereador. Obrigado. E eu deixei o celular. Bom, o pessoal já está aqui com a gente, Ricardo Gomide, Valéria, Marcelo, enfim, Marcelo Rangel, pessoal assistindo a gente. Se alguém quiser alguma pergunta para o vereador. Qual é a real situação da água hoje? Hélio, eu acho que uma vez por mês eu sempre tenho tomado um cafezinho com você aqui. É, por aí. E tido o prestígio de poder comunicar com a sua audiência. E eu venho dizendo esse tempo todo que 31 de julho não seria vendida a água. Você pode buscar nos seus arquivos e você vai encontrar. Por que eu sempre disse isso? Porque a Câmara como um todo, eu digo os 19 vereadores, não concordam com o modelo que está sendo aplicado para essa concessão. A Câmara não é contra o saneamento, a Câmara não é contra o marco da questão do saneamento básico. A Câmara é a favor da soberania de Teresópolis. Nós somos autossuficientes em produção de água. Poucos municípios no Brasil têm essa autossuficiência. Muitas cidades dependem de água que vem de outros lugares. Você vê que a cidade do Rio de Janeiro é abastecida por água gerada em Nova Iguaçu. Não é isso? Através do sistema Lameirão. Teresópolis é autossuficiente. E aí, Hélio, lá atrás nós levantamos uma coluna de 11 cidades em que Teresópolis foi polo e nós não deixamos essas 11 cidades a sedar e sair. Você veja que foi feita a privatização em várias cidades, mas Teresópolis e mais 10 não aderiram através das câmaras municipais. Porque para entrar naquele pacote do entreguismo que foi feito, eu digo entreguismo porque foi de fato entreguismo. Eu ontem estive em Magé fazendo uma entrevista e o camarada, ela disse que a água não chega nem hidrômetro tem, chega a conta de 500 reais, depoimento de um morador do lugar, de uma pessoa que vive ali. Então Teresópolis conseguiu sair fora desse entreguismo junto com 10 cidades. Mas ela saiu sabendo que um dia esse serviço teria de ser privatizado, terceirizado ou assumido pela prefeitura ou compartilhado com a SEDAI. Mas quando a gente saiu, Hélio, nós tivemos uma incrível capacidade aqui da nossa altura que estamos de Teresópolis de ver tudo que dá errado nas cidades em que foi feita a entrega do serviço de fornecimento de água e esgoto para a empresa particular. E você pode ter certeza, deu errado em muitos lugares. E o preço se tornou exorbitante. Teresópolis hoje, Hélio, tem a capacidade de ver tudo que deu errado e construir um modelo para dar certo. Ela é autossuficiente em água, a produção da água é municipal, é nossa, integralmente a água é recolhida nos nossos mananciais. Eu acho que a produção da água, ela não pode deixar de ser pública. Como a Petrobras, ela tem o controle do petróleo, mas existem refenarias e empresas particulares. Porque não termos uma empresa pública municipal para manter o serviço de produção de água e aí a gente pode até concordar que a gente é desprecente ou ruim na cobrança ou ruim na prestação de serviço e vender somente a distribuição. Mas quando você vende a distribuição, você regula preços. Agora hoje o que querem fazer é entregar tudo, produção, tratamento e distribuição na mão do particular. Então você é a favor de se criar uma empresa pública, municipal? Sim, é o caminho. Como já existe em Volta Redonda, como já existe em várias cidades do estado de São Paulo, a produção ela é municipal e nós teremos a empresa pública superavitária vendendo essa água para quem irá distribuir. Porque aí nós vamos dizer, nós como produtores d'água, ó, eu quero a tarifa social lá no Perpeto. Olha, eu quero a tarifa social lá na Fonte Santa e Quinta Lebron, que hoje esses lugares ainda não tem tarifa social pela CEDAI. A CEDAI cobra menos? Com certeza cobra, mas lá paga o mesmo metro público que paga aqui na base. Então nós queremos implantar a tarifa social. E essa empresa não poderia ser a própria CEDAI? Poderia também. Com um contrato novo? Poderia também. Isso tudo pode ser discutido. Como eu te disse, nós temos que observar todos os modelos. O que nós não podemos aceitar é o modelo que está posto. Tá, e a maneira como o prefeito vem conduzindo. Sim. Aí o prefeito até me tinha uma nota muito respeitosa e que eu homenageio, em que ele diz que o judiciário, o Ministério Público e a Prefeitura estão todas de acordo em fazer a concessão. Mas ali ele falou uma grande verdade. A única, o único poder que está em defesa de quem mais precisa, em defesa da soberania municipal e da autossuficiência de água é o poder legislativo. A Câmara, em momento nenhum, compactuou com este modelo. Quero deixar bem claro, como presidente da Câmara, que eu não sou contra o saneamento, tratamento de esgoto, não, hora alguma. O que nós queremos é discutir um modelo adequado, com audiências públicas presenciais, com a participação do poder público e nós não entregarmos a produção de água nossa e a nossa autossuficiência. Você falou sobre saneamento básico, nós temos duas, são duas coisas aí, são duas vertentes. Água e saneamento. São dois assuntos. A gente está falando aqui da água e, obviamente, a gente vai entrar no saneamento. Para ser criada uma empresa dessa, teria que passar pela Câmara de Vereadores. Eu entendo que a Câmara é soberana em tudo. Tudo tem que passar pela Câmara. Bem, Hélio, eu costumo dizer que o Poder Legislativo, a Câmara e a Assembleia Legislativa nos Estados e a Câmara Federal lá em Brasília... Que você me representa. Sim, mas eu quero dizer o seguinte. Política de Estado é aquela política que passa pelo tempo. Política de governo é aquele cara que ganhou e faz a política dele para os quatro anos dele de mandato. Só quem pode garantir política de Estado é o Poder Legislativo. Aí você vai me perguntar por quê? Porque só quem faz lei é o Poder Legislativo. A lei, ela perdura no tempo. Se eu faço uma lei, chamando um concurso público, tal, 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 você fez o concurso, passou, você não depende de governo, você depende de uma política de Estado que criou aquela vaga. Não é isso? Quando se cria uma unidade escolar, a Câmara aprova porque é uma política de Estado. Quando a gente cria vagas para médicos, professores, a Prefeitura faz o levantamento, mas quem cria as vagas é a Câmara, porque a política de Estado é superior ao governo. E quando a Câmara derrubou o decreto que fez o plano de saneamento para o decreto, foi justamente pensando numa política de Estado. Não é que a gente está contra a Prefeitura, não, mas só quem tem o poder de criar uma política de Estado, ou seja, aquela que passa por qualquer governo é o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo. São as Câmaras. As Câmaras e as Assembleias. E as Assembleias. A partir de agora, depois que o Tribunal de Contas entrou e deu o seu parecer, o que vai acontecer agora? O parecer do conselheiro foi provocado uma parte pela Câmara e a outra parte pelo próprio corpo instrutivo. Quem é o corpo instrutivo? São os técnicos que auxiliam os conselheiros do Tribunal de Contas. Quando eles leram aquele edital e viram que já tinha um decreto legislativo suspendendo esse serviço, o conselheiro deu uma decisão muito lúcida, dizendo que aquele edital poderia ter ares de tendencionamento e que poderia trazer grave lesão ao patrimônio público. Então, se eu estou como prefeito e recebo uma decisão dessa, qual é o meu papel? Para tudo, começar do zero e tirar toda essa dúvida. Olha, se tem ares de tendencionamento, quais são os ares? Ah, isso, isso, aquilo. Não, eu quero que seja para todo mundo. Vamos consertar. Tem a questão de lesão ao grande patrimônio público, já que é uma licitação da ordem de bilhões de reais ao longo dos 25 anos de concessão. O que é que tem que arrumar? Vamos arrumar, vamos fazer as audiências públicas, vamos fazer o plano de saneamento e o plano de saneamento também envolve o lixo, porque o saneamento básico não é só o resíduo líquido, é também o resíduo sólido. Tratarmos disso também, fazer uma lei e resolver. Tá, a gente já temos aí um terceiro, mais uma vertente, que é o lixo. Vou chegar lá. A partir de agora, que caminho ele tem que tomar? As audiências públicas, que eu participei de todas, e eu vou colocar aqui, foram engraçadas. Aquilo ali foi engraçado, as audiências públicas. Uma paga-conta-cara depois não é engraçado, né? Não, sim. O que eu quero dizer é engraçado. Eu sei, eu entendi o seu ponto de vista. Inclusive a última online ali foi, cara, pelo amor de Deus, ninguém tem acesso. O que vai acontecer agora? Novas audiências públicas serão convocadas? O Tribunal de Contas chamou a Prefeitura a um ponto em que ela tem que se endireitar perante as vinte e poucas inconsistências que o edital traz. E isso tudo está falando ali na decisão do conselheiro. Tem que ser colocado tudo preto no branco, para que depois possa voltar a se discutir isso novamente. Isso leva muito tempo. Eu creio que toda pessoa que queira fazer um trabalho direito não é de hoje para amanhã. Vai levar muito tempo. Vai levar um tempo. Agora sim. A gente está falando da água. Você coloca junto o esgoto, o tratamento sanitário que nós não temos. Não temos um médio esgoto tratado e precisamos. Inclusive os municípios serão penalizados se não fizerem isso. Mas nós não podemos utilizar dessa premissa para entregar o fornecimento de água de qualquer maneira em troca do esgoto. Nós não podemos, Elio. De maneira alguma. Macaé, por exemplo, a CEDAI fornece água e o esgoto é tratado pelo particular. E é fácil saber quantos litros que ele vai tratar, quantos metros cúbicos, porque é só pegar a medição do que entrou, fatalmente é o que sai. Agora, nós não podemos ter uma tarifa de esgoto parecida com a taxa de iluminação pública. Você vê, você de repente mora numa rua que não tem lâmpada, não tem iluminação, mas a sua conta de luz paga iluminação. Paga. Está lá escrito taxa de iluminação. Nós não podemos aceitar uma taxa de esgoto que nossos amigos dos rincões que ainda não têm tratamento paguem. Tem que vir pagando de acordo com o andamento da rede nos lugares onde o esgoto está sendo captado para ser tratado. Isso é um debate também muito importante. Senão, daqui uns dias, meus amigos lá do interior, em que o edital nem prevê o tratamento do esgoto de lá, estarão pagando contribuição do tratamento de esgoto de maneira rateada, universal, como é a taxa de iluminação pública. A gente tem, vou entrar no terceiro caminho, a terceira vertente disso aí, que é o lixão, que é o lixo, a coleta de lixo, que ela é muito ruim em Terezópolis, você sabe disso, no interior, inclusive, ela é muito ruim. Isso também faz parte do tratamento de esgoto. As cidades inteligentes têm concedido o aterro sanitário porque o lixo é energia viva. E cidades têm implantado usinas termoelétricas, que o que toca o calor dessa usina justamente é a incineração desse material chamado lixo. Isso é produzido em energia elétrica. Porque a cidade tem que criar um modelo em que ela seja responsável pela coleta universal do lixo e entregar esse lixo em uma central de tratamento de lixo para que ele se torne energia elétrica, para que a gente tenha autossuficiência nos prédios públicos, para que a gente possa baratear a taxa de iluminação pública e essa energia excedente ser vendida. Isso é feito uma concessão, várias cidades são assim. Você falou prédios públicos, isso aí já me faz voltar no caso da água, porque os prédios públicos não pagam água. A Câmara de Vereadores não paga água. Sim, agora com a venda vai ter que pagar. Tá, a Prefeitura vai pagar aí uma média, a gente já fez um levantamento por alto aqui na TV, o Wanderlei já fez, pagaria uma média de 700, 800 reais por mês. 800 mil, né? 800 mil, é. Um dinheiro que hoje não é gasto e que passaria a ser despesa. Nós chegaríamos no final do ano com cerca de 9 milhões. Se você multiplicar isso aí por 25 anos, a venda que seria em torno de 200 milhões, em 25 anos eles já recuperaram todo o dinheiro da compra. Hélio, nós não podemos ser leviano nem hipócrita. Tá muito bom. Alguma solução tem que ser tomada, mas a solução a ser tomada não é entregando tudo. Se nós tivermos o controle da produção e do tratamento da água, podemos sim conceder a venda e a distribuição. Porque a gente vê o Jornal Nacional, vê os grandes reportagens, diz assim, a gasolina subiu demais, o governo interviu, baixou o diesel, baixou a gasolina. Por quê? Porque o governo é detentor de maioria e parcela significativa da Petrobras. Ele é dono de 51% da empresa. Então ele tem como condição, através do seu conselho presidido e por maioria do governo, intervir no preço. Hoje a água, se for entregue à produção, o tratamento e a distribuição particular, nós ainda estaremos à disposição de uma agência reguladora que é lá do Rio de Janeiro. Ou seja, quem vai tabular esse preço? E quando nós formos o produtor da água e nós vendemos essa água para a empresa, nós vamos ter a capacidade de ditar o preço. Olha, eu estou baixando aqui, estou reduzindo aqui o preço, lá no consumidor, não pode ser dessa altura. Quando nós produzimos a água, nós não precisaremos cobrar a água de borracha preta até que a água encanada chegue lá, porque a água é municipal. Quando a gente entrega o serviço, a gente entrega não só a produção, mas todo o lençol freático e todos os mananciais existentes, onde leva o risco dos poços satesianos serem tarifados, as borrachas pretas, as bombas que tiram água dos rios para as pergias lavouras. Então, quando a água fica sendo pública, a gente pode criar um programa de aquela borracha preta só ser hidrometrada o dia que a empresa que tem a distribuição levar a água lá hidrometrada, é a preço justo, com tarifas sociais, com preços adequados, vendo o Cade Único, vendo o programa Bolsa Família, mas nós só podemos ter isso se a água for pública. Eu não sou contra a venda da distribuição da água, nem sou contra o tratamento de esgoto, mas nós temos que ter um mecanismo municipal, uma empresa superavitada, com o controle dela nas mãos, seja com a CEDAI ou seja uma empresa criada no serviço de água e esgoto, que é o SAE, que costuma dizer pelas cidades lá fora, fazendo dessa maneira. A Volta Redonda é grande, é enorme, é a cidade do Aço. A gente vê a Volta Redonda é quase 3, 4 Teresópolis. A água é pública, a distribuição é que é vendida. Eu conversei com algumas pessoas da CEDAI e fui buscar a informação sobre o investimento que a CEDAI fez aqui. Se fez ou se não fez, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento técnico. Agora, eles alegam que seria em torno de 400 milhões, que no caso de uma saída da CEDAI, a CEDAI queria receber, vai receber esse dinheiro. Tanto que a Câmara fez uma lei de autoria do vereador doutor Amorim que diz que todas as concessões, ao trocar o serviço de entrega ao particular, todas as indenizações têm de ser quitadas por quem assumiu o contrato. É muito simples, Elio. Você tem uma mercearia, você vendeu essa mercearia para João. João, quando assume, a lei diz que os problemas dos últimos cinco anos é assumido por João. Então, o município não pode ficar com essa dívida. Se for vendido e isso acontecer, já está escrito, já é lei. Quem terá de pagar essa despesa é a empresa que assumiu o serviço. Isso não é discutível judicialmente? É discutível. Tudo é, porque tudo é, né? Mas não pode hoje ficar essa dívida nas costas da prefeitura, como a Praça Olímpica, que nos custa hoje salários em dia, que tem nos custado intenções de empréstimos milionários e com juros galopantes. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tá, mas nós corremos o risco de ficar com essa dívida. Nós, o município. Corremos o risco, mas a Câmara já fez o seu papel que entrar no Tribunal de Contas e suspender a licitação. é fazer uma lei que, se caso isso tudo mude, essa despesa tem que ser assumida por contrato à empresa nova que está entrando. E nós não podemos deixar de esquecer que esse contrato também é fiscalizado pelo Poder Legislativo. Então, as coisas não são tão fáceis. Elas são fáceis, sim, quando se interessa o real interesse público, que é o que a gente não tem visto. Bom, a tua hora já está chegando, né? Você tem compromisso? Então, dia 31, você não acredita mesmo nessa licitação? É, Elio, eu sou telesopolitano, eu tenho que falar pelo agora, né? No mundo tudo muda. A todo momento está tudo mudando. Mas eu posso dizer que eu acredito em 31 de fevereiro. Não sei se existe. Eu não creio em 31 de fevereiro. Se essa data existir, é o que eu acredito. Eu não creio que 31 de julho, 31 de agosto, 31 de mais não sei o que aconteça. Se eu tiver que acreditar alguma coisa para agradar quem está me ouvindo, seria 31 de fevereiro, que é uma data que não existe no calendário. Perfeito, muito obrigado. Tá bem, obrigado, Elio. Gente, meu assunto hoje com o vereador era só isso. A gente esclarecer esse momento, que tudo pode mudar, né? Mas o que está acontecendo hoje com referência à água. Outros assuntos a gente tem, mas o vereador volta aqui, o presidente volta aqui ao programa para a gente continuar falando sobre o livro. Você tem uma dívida comigo na sua inauguração, no novo estúdio, eu tenho que estar lá. Primeiro dia? Primeiro dia, não precisa nem ser entrevistado, eu só quero estar lá e ver esse progresso. Então pronto, então nós vamos estar juntos. Muito obrigado às pessoas que deixaram perguntas aqui sobre estacionamento, o pessoal participando, mas não, para hoje, não dá tempo. O vereador tem compromisso e a gente, o programa segue. 10h53, eu vou para o comercial lembrando a vocês o seguinte, aqui pertinho você tem o Centro Gastronômico Recanto, o Recanto dos Pescadores. No Recanto você tem Fondi, você tem Festival de Caldos, você tem, estou aqui ainda, você tem Festival de Caldos, você tem tudo no Recanto, inclusive a cafeteria. Lá é o local que a gente se encontra, lá para bater papo, né? Lá no Recanto. A gente volta já. Lá no Recanto.